Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta com mais informações pra vocês. Bom gente, hoje é 23 de abril de 2019, dessa vez eu acertei a data, tá certo? Se inscreve no canal, comenta e compartilha e vamos falar sobre a defesa de Lula, que já está vendo a derrota eminente e como sempre já estão tentando adiar o julgamento de hoje. Vocês veem como é engraçado, né? Eles nunca deixam a justiça trabalhar, sempre que chega um julgamento eles querem adiar, querem adiar, querem adiar, querem adiar, não entendo, geralmente é o oposto, geralmente os caras querem que o julgamento ande ligeiro, rápido, né? Que é pra acabar logo com o assunto, não, a defesa do Lula é o contrário, não entendo não, será que a culpa é tão grande assim que eles estão com tanto medo? Bom, vamos lá. Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva querem adiar o julgamento marcado para esta terça-feira, 23, no Supremo Tribunal de Justiça STJ. A enfadonha mediu que a alegação é que não foram intimados do julgamento. Ô, fala sério, né, meu? Não, é incrível esses caras. Deixa eu passar aqui. Galarirari, galarirari, propaganda, não, se eu quisesse comprar você não mostrava. Parece óbvio que pressentiram a derrota. Afinal, essa turma tem os dois tribunais superior à sua inteira disposição. Um lamentável absurdo. Ou seja, né, eles estão querendo empurrar com a barriga aí para ver se conseguem jogar para o STF, alguma coisa, né, eles estão querendo armar essa artimanha, eles querem tirar do STJ e levar lá para o STF, né, gente. Essa é a ideologia deles, porque eles sabem que lá tem, né, oito. Oito nomes que eles colocaram lá. Oito, ó, oito de onze. Oito, aí, nove, dez, onze. Ou seja, oito a favor e três contas. Oito, três, onze, é isso mesmo. Ah, eu sou ruim de conta. Não leva mal, não. Oito a favor deles e três contas. É por isso que eles querem que as coisas subam lá para o STF, porque tem uma grande chance de Lula ser beneficiado pelos compatriotas que ele ajudou a subir para lá, né. Então, é mais uma. Eles sabem que no STJ a corta está no pescoço de Lula, na barba de Lula. Olha o pescoço de Lula. Olha se vai que ele está pendurado pela barba, não sei. Eu sei que negócio no STJ, para ele, não é bom. E aí eles estão apelando de todos os jeitos, né, para poder... Apesar que agora a força do Lula livre está acabando, né. Eu não sei como é que vai ser mais isso, não. O Laranja quer vender o sítio. Já mostrou essa matéria para vocês aqui, né, que o Laranjinha quer vender o sítio. Essa é a articulação, gente. Eles querem manter aí também. É, também é uma possibilidade. Ó, vamos tentar, vamos inventar essa de vender o sítio. Aí o Bonatti autoriza. Aí a gente diz que o Bonatti já reconheceu que o sítio não é do Lula. E a gente usa isso como argumento. E o pau canta é a giripoca pia, né. Aí vai ver que é por isso que eles estão adiando aí. Tomara que o Bonatti dê uma canetada proibindo vender o sítio, né. E esse julgamento saia logo. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até vocês. Fui.